Yo amigos, no vídeo de hoje a gente vai estar pegando aí 3 itens grátis no Roblox E lembrando, quando o canal chegar a 50 mil inscritos, eu vou estar fazendo sorteio de Robux lá no meu servidor do Discord Então já entre lá no meu grupo do Discord que tá aí na descrição do vídeo E já se inscreve aí pra gente chegar a meta de 50 mil inscritos E já se inscreve lá no meu novo canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E bora pegar esses itens grátis que estão bem top Se você compra Robux por aqui, eu lamento te dizer, mas você está jogando seu dinheiro no lixo E bom, eu vou revelar pra vocês aí o segredo pra você estar comprando Robux bem mais barato Eu vou estar deixando o link na descrição pra você estar entrando na comunidade do Limas Robux E cara, o servidor dele já conta com mais de 22 mil membros E também conta com diversas avaliações positivas de vários clientes Então não percam o tempo e já entrem no servidor deles porque está valendo muita pena Beleza galera, vocês vão estar pesquisando por esse mapa aqui, ó Pig mano, a gente vai estar pegando aí 3 itens grátis que tem lá, beleza? Olha só, esse primeiro mapa aqui Beleza galera, esse daqui é o mapa E cara, eu recomendo vocês a estar criando um servidor privado aí que é gratuito, beleza? Bora estar criando aqui então o nosso servidor aqui, velho Criado, vamos atualizar agora aqui, beleza? Criamos aqui o nosso servidor, bora estar entrando aqui, beleza? Beleza galera, entramos aqui no mapa, vocês vão estar vindo aqui, ó Livro 2, beleza? Ir para o livro 2 E cara, se o seu estiver aí em inglês, mano Vai estar escrito aí Book 2, alguma coisa assim, beleza? Só você estar clicando aqui, ó, que vocês já vão ser teletransportados para lá, mano Beleza, agora vocês vão clicar aqui em jogar Vocês vão estar clicando aqui nesse primeiro aqui, ó Capítulo 1, beleza? Esse becos, que é aqui que vocês vão estar pegando aí o item, mano Beleza, agora vocês vão clicar aqui em bot E cara, se vocês tiverem um amigo aí para estar distraindo o Pig, vai ser melhor Mas eu estou sozinho aqui, que a gente já está colocando aqui bot, beleza? E cara, esse evento aqui já está há um bom tempo no Roblox Eu nunca tinha pego ele, velho Vou estar pegando ele junto com vocês hoje, beleza? Aproveitando já, vou estar ensinando vocês aí como é que pega Porque esses itens aqui são bem bacanas, velho Beleza, entramos aqui, vai estar falando com a gente aqui Beleza, ele terminou aqui a introduçãozinha Beleza galera, bora estar pegando aqui, mano Bora abrir a porta aqui E cara, a gente tem que pegar aqui uma chave vermelha primeiro, mano Olha só, a gente já encontrou aqui a chave vermelha Bora clicar aqui em cima dela E cara, o Pig, ele spawna 9h30, mano 9h30 aí, beleza? Tomem cuidado com ele aí, cara Ele spawna aqui pra cá, pra esse lado aqui Olha ele lá, velho Bora estar fazendo contorno nele aqui, ó E cara, se eu não me engano, velho Eu estou meio... Acho que aqui pra cá, mano Aqui que está aqui a porta, mano Cara, tem como a gente correr aqui, né? Beleza, desbloqueamos aqui a primeira porta E mano, eu não sei como a gente corre aqui, doido O Pig está bem na nossa bota aqui, doido Caramba, velho Agora está fugindo aqui então, mano Agora está entrando aqui nessa porta aqui, beleza? Meu Deus, velho O que vai pegar nós aqui, galera? Olha aqui a chave roxa Calma aí, mano Caramba, doido Mano, se vocês tiverem um amigo aqui, vai ser bem mais fácil, beleza? E cara, aqui está um pouco difícil Primeira vez que estou jogando aqui esse jogo Comentem se vocês já jogaram esse jogo aqui, beleza? Bora estar fechando aqui pra atrasar ele E cara, a gente precisa aqui da chave... Vamos ver A gente precisa da chave laranja Mano, tem que achar a chave laranja agora, doido Eu não sei onde que está a chave laranja, velho Vamos ver, ó Olha sempre nos banquinhos aqui por fora E cara, a gente prendeu... Aqui, ó Aqui está a chave laranja Encontramos ela A gente tem que estar fazendo isso aqui rapidão, mano Ó, vamos ver onde que é o cadeado laranja Pra gente estar desbloqueando ele, velho Cara, se eu não me engano ele estava por aqui, ó Deixa eu ver Vamos entrar aqui na porta Que eu tinha visto ele por aqui, mano Beleza, ele está bem aqui, ó Aqui Aqui está a chave laranja Desbloqueamos aqui essa porta E mano, a gente precisa agora pegar uma tesoura Aqui, ó Tesoura pegamos aqui Beleza Beleza, galera Pegamos aqui a tesoura Bora estar abrindo aqui outro lugar aqui, mano Da fita Cadê, ó Por aqui, ó Esse lugar aqui a gente vai estar abrindo aqui, beleza E cara, agora que a gente vai estar subindo aqui em cima E vai estar pegando essa chavezinha aqui Ciano, velho Bora estar pegando ela aqui Pra gente estar abrindo outra porta lá, mano A porta está por aqui, velho Vamos ver Está bem aqui, ó De boa até Beleza, abrimos aqui Bora estar pegando essa chave verde aqui, mano Essa chave aqui E cara, agora a gente tem que estar abrindo a porta verde aí, mano Porque eu não sei onde que está, velho Agora está procurando aí, doido Meu Deus, velho Aqui, ó Achamos aqui Cara, está sendo bastante difícil aqui pra mim, mano Porque eu nunca joguei esse jogo aqui, cara Nunca joguei esse jogo Agora, beleza Agora a gente precisa achar aqui um esfregão, né, velho Cara, o esfregão é pra estar por aqui Aqui, ó Aqui está o esfregão Achamos eles aqui Beleza Agora, velho Ah, eu esqueci de avisar pra vocês Pra vocês aí aumentar o som, beleza Aumenta o som aí, mano Porque vai ser essencial pra você estar fazendo aqui Uma partezinha aqui pra pegar o item, beleza Então bora lá, cara Bora estar pegando esse esfregão aqui, ó Bora estar vindo aqui secar essa água aqui, beleza Ó, secamos a água Agora tem que clicar aqui na porta e ouvir os batidas Um Um, velho Foi um, beleza Cara, já anota aqui, ó Uma batida aqui Essa aqui vai ser o seu código, mano Cara, cada um tem o seu código, beleza E bora estar vindo aqui, ó Colocar o código numa Num prisma, mano Cadê? Vamos ver onde que é o lugar Cara, eu estou meio perdido nesse mapa aqui, doido Meu Deus Acho que é aqui, mano Aqui que está o primeiro prisma Vamos ver Ele vai spawnar aqui do lado Ali, ó Aqui está os prismas, beleza Vamos colocar aqui o número 1 Beleza Colocamos o número 1 Bora, bora estar voltando lá pro Pra as portas pegar mais dois códigos Que tem que pegar ainda, mano Bora estar vindo aqui Se eu não me engano é por aqui mesmo Beleza Aqui está aqui, ó Bem aqui, mano Bora estar agachando aqui Bora estar ouvindo aqui as batidas de novo 6, mano Isso aqui foi o número 6 Anota aí, mano Que vai ser importante Ó, o número 6, beleza Agora vai estar aqui, velho Vai estar bem perto aqui Na Vai estar aqui na lavanderia Aqui o próximo prisma Pra estar colocando o código, beleza Bora estar vindo aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 6 Beleza Agora bora estar voltando lá Beleza Voltamos aqui Agora bora ver o último código 1, 2, 3 2 Beleza Foi 2, mano Bora estar anotando aqui já também 2 Beleza Anotamos E cara Vai estar bem aqui Aqui, guys Está bem aqui atrás, ó Aqui a gente entrou por ali Beleza Bora colocar aqui 2, mano Beleza Colocamos o número 2 Agora bora estar vindo aqui na porta De novo, cara E vai ter uma mensagenzinha aqui Beleza Olha só A gente conseguiu aqui Olá, tal Vai estar abrindo a porta aqui, mano Beleza Abriu a porta aqui Bora estar entrando aqui E cara Aqui é basicamente o seguinte, mano Já vamos tirar o som Que não precisa mais, beleza Ó Vamos ver aqui nessas alavancas A gente tem que deixar alavanca Todas para aquele lado lá, mano Tem que estar todas para aquele lado lá, beleza Isso aqui vai ser um pouquinho difícil, doido Ah não Foi até fácil, mano Foi bem fácil Agora abriu aqui uma porta para a gente A gente tem que apagar essas 4 tochas aqui de dentro, beleza Essas 4 tochas desses pilar aqui, mano Meu Deus, velho Não está apagando isso aqui, doido Estranho, velho Não está apagando aqui, mano Aí, guys Apagou aqui, mano Tem que clicar no fogo, se eu não me engano Ó, vamos ver Vai ficar clicando aí que uma hora vai, cara A gente tem pouco tempo, mano Faz isso rápido aí, beleza Cara Mano, está difícil aqui, doido Aí, beleza Ah, tem que clicar aqui na moldura aqui atrás Está vendo esse quadradinho? Tem que clicar nele, mano Agora a gente vai estar voltando aqui, ó E vai estar colocando no lado oposto, ó No primeiro Ó, primeiro aqui, beleza Beleza, o primeiro e o quarto aqui, mano Pronto Agora vai estar abrindo aqui outra porta aqui, ó Bora estar entrando aqui rapidão, doido Não vai estar acabando aí o tempo, cara Beleza Bora estar fazendo aqui a parte A última parte dessa daqui, né Bora estar vindo aqui Beleza E, cara Nosso código é 162 Beleza Bora estar achando aqui, ó O código, mano 162 Cadê? Vamos ver Caramba, está tudo bugado aqui, mano Não acredito, velho Meu Deus, cara Está tudo bugado aqui para mim, mano E agora, galera? Cara, se eu não me engano É isso daqui, doido Esse daqui é o 1 Ó, esse daqui que é o 1, mano Ah, velho O Pig pegou eu, não Beleza, galera Voltei aqui de novo Quando eu vim aqui Ele estava traduzido em português, velho Aí eu deixei em inglês, mano Aí está normal agora o símbolo, beleza E, cara Já coloquei ali o 9 Agora é o 6, mano Vamos ver aqui o 6 O 6 é esse daqui, beleza Colocamos aqui o 6 Agora o último é o 3, doido Vamos estar vendo aqui, ó É só você ver pelo pauzinho, mano Aqui tem 3 pauzinhos, ó 1, 2, 3 Agora está colocando nele aqui, velho Beleza, galera É isso, mano Colocou aqui o seu código Vai estar abrindo a porta aqui, velho E já era, galera É só passar por aqui, ó Beleza, mano Pegamos aqui os 3 itens grátis, velho E lembrando que esse daqui é os códigos Que eu bati aqui na porta, beleza E olha só, mano O Pig apareceu aqui, doido E é isso, galera Bora estar voltando lá para o inventário lá, então, mano Para estar mostrando aí para vocês o item que a gente conseguiu ganhar naquele mapa, beleza E olha só A gente pegou aqui essa roupa E uma calça também do Pig, né, velho E pegamos também aqui a coroa, beleza Olha só que top, mano E, cara, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí se você já tinha pegado esse item Ou se tinha pegado numa conta antiga Ou se já vão pegar de novo, beleza E, cara, a primeira vez que estou pegando aqui no Roblox Primeira vez que estou jogando o jogo do Pig também E não se esquece de se inscrever e deixar o like Para fortalecer o nosso canal aí, beleza E lembrando que estou postando um vídeo novo lá no canal novo, velho Já se inscreve lá Para não perder nenhum vídeo, beleza E eu vou ficando por aqui Valeu, falou E é nóis E é só um vídeo novo, velho 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 Tchau.